Mas quando começou, quando, sei lá, não sei se foi convite, como é que foi pra fazer o site de baixo, vocês botavam uma fé de que vocês iam fazer uma coisa que ia ser um sucesso? Nunca! Aí, outro pedaço de fracasso meu, eu tava fora da Globo, porque eu não fiquei direto na Globo desde sempre. Nossa, mas quem vê, vê que você ficou assim, ó. Não, eu fiquei muito tempo fora também, eu fazia uma obra, saía. E teatro, fazia a banda. Fiz 200 coisas sempre. Aí, convenção, dublagem, rádio, programa de rádio. Olha, tá vendo? A gente tem jeito, bicho. Ok, rapaz, vai aí, meu, é tido pra todo lado. Enquanto eu vejo uma velhinha pra soprar no aniversário, a gente tem emprego. Isso aí. Né? Eu, né? Mas, fui gravar, junto com o Daniel Filho, grande diretor, e Luiz Gustavo, Confissões de Adolescente. Um tempo que eles estavam fora da Globo, gravando em cinema, lembra? Na TV Cultura. E era um produto de sucesso, uma coisa legal, aquelas coisas... Era muito bom. Que legal, uma coisa boa, fora da Globo, de qualidade, não sei o que. Pro jovem. Super legal. Eu ia fazer uma participação num episódio, mulher do... uma paquerinha do Luiz Gustavo. Tá. Aí, foi ótimo. Grande ator. Pra mim, Luiz Gustavo é... melhor. Era o mais engraçado do Sair Debaixo, tá? Importante que se diga isso. Quem matava a gente de rir, era ele. Aí, sempre. Sempre. E esse aí é espanhol, né? Furou toda a minha teoria do carioca, enfim. Graças a Deus. Bora, carioca e tal. Carioca, mais o melhor. Não, não, não é o Luiz Gustavo, que é o melhor de todos. Mas, gente, a memória anda péssima. O que eu tava falando? Tava falando que você foi fazer... Isso. Aí... Olha, a gente tá... O Tata tem uma ideia. A ideia é do Sair Debaixo é do Luiz Gustavo. Olha isso. Tem uma ideia. Uma família, não sei o que lá. Os moldes, família trapa. Você seria casado com o Fulvio Stefanini, que era o amigo do Tata, teatro, São Paulo. Nós estamos a fim de oferecer pro Silvio Santos. Topa? Eu falei, claro. Vamos. E esqueci, você acha? Mas, quem sabe? Mas Daniel Filho é sempre um baita nome na televisão. Não é? Um... Barra pesada. História na TV. E o Luiz Gustavo também. Quantidade de sucessos que ele tem. Nossa. Aí, bom. Esqueci. Neste inteirinho, eles foram recontratados pela Globo. O Daniel voltou pra Globo. E levou o projeto. Que o Silvio Santos recusou. Deu tempo dele ver o projeto e recusar. Ele recusou. Olha aí. Botou o show do milhão, que também foi bom, depois do domingo. Olha aí. O posterior. Falou, não, vou fazer um sozinho aqui. Se você quiser. Até quando erra, certo. É, impressionante. E aí, recusou o Sede Baixo. Putz, então vamos lá. Barato. Vamos fazer um piloto. Vamos fazer... Eu lembro até hoje. Vamos fazer um piloto. No primeiro Sede Baixo, tava de calça, eu acho. A gente gravou. E eu ia cortar meu cabelo. E não sei o quê. Não, não. Deixa comprido. Porque aquela loura... Eu falei, ah, sei. Aquela que pega no tranco. E assim, o Seste eu te redirigindo era um orçamento desse tamanhico, porque era o aluguel de um teatro. O Daniel falou, tem que ser em São Paulo. Não sei por quê. Olha, que sorte pra você. Não, por causa da Marisa. Tem que ser lá do lado da casa dela. É ruim. É ruim. E tem que ser em São Paulo. Terça-feira. O aluguel de um teatro da terça-feira. Um cenário fixo. Os atores já tudo contratados. O que custa? Mas já eram vocês o piloto. Era a gente. O Fúvio não era da Globo, não quis, estava fazendo teatro. Acho que chamaram Luiz Fernando Guimarães, que também não quis. E o Miguel falou, eu quero. Nossa Senhora. Os quintos Beatles aí. Aí conceituou tudo. O Tom estava vindo de Cana Brava. A Cláudia de Cacilda. Nossa, sucesso na escolha. Eu seria uma atriz pra contracenar com a Aracia. A gente, era assim. Os goleadores seriam Tom e Cláudia. Os lateral, eu e Miguel. Os beck, Luiz Gustavo, Aracia. E era assim. Certo? Certo. Era uma coisa assim. Só que pela estrutura dramatúrgica, meio mudou, porque foi virando teatro. Então era necessário bastante contracenação, e não só showman. Que é o que eu acho, às vezes, do Vai Que Cola. Tem muito pouca estrutura dramatúrgica. Tem vários momentos engraçados, mas é um showzinho aqui. que tinha mais uma coisa unida de dramaturgia. Assim. E foi um estrondo desde a primeira vez. Aí foi um desespero, foi uma correria. O Globo não estava preparado pra outros episódios. Achou que não ia pegar. E um horário morto. Que foi a vida inteira do Silvio Santos. Lembra? Depois do Fantástico, era Boa Noite, Cinderela. Sei lá, Cidade Contracena. Ia pra aquela depressãozinha. Nossa, eu ia falar isso. Tava passando por dinheiro. Eu ia falar pra você a depressão do domingo à noite, quando tem a música do Fantástico, que eu já falei aqui. A Globo abdicava desse horário. Não era da Globo depois do Fantástico. As pessoas terminavam o Fantástico magoadas. Migravam, né? Pra outra coisa. E a gente conseguiu. Foi muito lindo. E a gente teve algumas marcas muito bacanas no Saio de Baixo. Tipo, Domingo é o dia maior de suicídios. E mandaram uma carta pra gente oficial dizendo que diminuiu 30% dos suicídios no domingo. Por causa do Saio de Baixo. Caramba. É impressionante a força da televisão, quando ela tem essa potência antes de internet. E da comédia, né? Não, velho. Acabava o Fantástico, você ficava feliz, porque assistiu o Saio de Baixo. Não tinha. Era uma loucura. E domingo é um dia crítico. Porque é um dia ou da família, ou sem a família, né? Duas razões pra você se imbatar. Você sabe que é por isso que eu fui fazer teatro. Foi, assim, uma das coisas... Porque, assim, quando você trabalha de segunda a sexta, ou de segunda a sábado, certinho, na rotina, quando chega o domingo à noite, que você fala, cara, amanhã vai começar tudo de novo. E uma das coisas bacanas do teatro, quando você tá em cartaz, é você fazer uma peça domingo à noite. Você acaba a peça. Fala assim, e aí, onde é que a gente vai? Não sei o que, não sei o que, não sei o que. Você sai... Mas eu passei, depois que comecei a estudar teatro, trabalhar como ator, uns 10 anos, mesmo em cartaz, sabendo que na segunda eu não ia trabalhar ou saía, o domingo ainda era... Ele tinha esse lugar. Ele me puxava. Eu não sei se é São Paulo, se é a viagem. Não, é talvez as energias da segunda-feira. Eu sou do interior a qualquer lugar do mundo. É, mas é que São Paulo tem uma coisa. É, interior também, né? Acho que domingo tem uma coisa de... Várias lojas fechadas, o volume de carro na rua é menor, sabe? Tudo fecha mais cedo. Eu não sei se isso... Quer uma ajuda? Chupava a minha energia um pouco. Mas eu tinha isso. Todo mundo tá reclamando dessa água, porque a gente vai trocar o patrocinador. Gente, a gente vai trocar. Porque ele fica zoando que é molinha. Amassou a água. Isso aqui é só aquela água. Chegou a água fora. E você sabe que agora que eu lembrei, o Mendes Fidi... De mim, né? Ele transformou isso aqui numa esquete. E quanto mais molinha, é porque a garrafa é... 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 O Mendes Fidi não entendeu isso. É... Não aceitou. Não aceitou. Mas é engraçado você falar... É óbvio, você tem toda razão. O formato do sai de baixo, em relação ao vai que cola, é realmente essa coisa de mini shows, né? Mas é muito impressionante, como a gente tá falando de anos atrás, e esse formato com plateia... É... Mas esse formato... Vende... Vende... Não, vende antes, mas tô dizendo no Acá... Olha que louco. Família Trapo. Isso, mas tô dizendo... Depois eu voltei um pouquinho mais pra trás, eu acho que é uma coisinha meio chamada Comédia del Arte. É. É estrutura. Tem o Arlequim, tem o Pantaleão, tem o Homem Bravo, o Casal de Enamorados. Sim. É uma estruturinha que funciona. Mas a estrutura de vocês era perfeita nesse lugar. Não é? Eu lembro, por exemplo, você era burra. A burra, a burra, a burra. O Miguel era o cara que falava de pobre, né, bicho? Que eu lembro de falar assim. E que era pobre, quebrado, né? Cara, cajuzinho, você vai ali no bom, no... Isso tudo me deu. No Vale do Arouche. Nossa, é claro, né? Mas era muito bom. Agora, tinha uma coisa interessante nisso, que é... A gente vive num país com uma defasagem, assim, cultural muito grande. Cansei de fazer peça em cidade, que um monte de gente, a primeira vez que foi ao teatro e tal. E o fato de levar esse formato pra TV aberta, eu acho que despertava em muitas pessoas que nunca tinham ido ao teatro. Falaram, caramba, pera, eles estão fazendo? Tem gente assistindo lá. Reagindo. Olha, ele saiu do texto, tem erro, volta, né? Eu acho que isso teve uma... Esse tipo de formato tem uma função. E até o Vai Que Cola, talvez as pessoas assistam. Ah, é uma plateia. O cara fala, pô, queria um dia ser esse cara que tá ali assistindo, né? É muito legal, porque muita gente fala assim, como é esse negócio de teatro? O artista tá lá mesmo? Já escutei isso de gente até que, sabe, já tem carro. Tipo... É. Tem uma profissão que não é. Não mora no sertão do... Sim. Não, e porque tem um monte de cidade em São Paulo que não tem nem teatro. Um monte. Nem pra fazer a convenção do prefeito ir lá falar um negócio. Não tem, né? Muitos. Bom, tem um monte de... Não tem nem cinema, né? Cinema muito menos. Agora, com o streaming... É. Tá cheio, a cidade tá fechando. Porto Seguro, na Bahia, é uma cidade importante. Só quem recebe de turismo, não tem cinema nem teatro. Olha isso. E se tiver, é um anfiteatro dentro de um resort com a programação que o dó... Tem. Agora o teatro L'Occitane, exatamente, que é do meio do Clube Médio. Isso. Que é em Trancoso. Não é em Porto Seguro. E que não tem nada a ver da iniciativa privada. É, vai ser uma coisa fechada pra eventos que vão acontecer. Um colo turístico enorme que não tem um teatro. Impressionante. Um mercado que se perde, porque a gente podia estar lá trabalhando. Não, o próprio ator de Salvador tem a Companhia Baiana de Patifaria. Um monte de gente. Atores de Porto Seguro, atores da região. Mas daí é tão divertido. E aí